Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CSBONET liberou um código de 100% de depósito pra 100 pessoas depostarem. São 100 vezes você pode depostar, mínimo de 100 dólares, tá? Sem amigo o código, sem amigo, você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depostar ali 400 dólares, você ganha 800 mais uma faca de brinde, cara. Não tem como sair no prejuízo, é 100%. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem ainda mais vídeo de gás. Tô hoje mais um dia no CSBONET. Tô com 1.000 dólares. Tô com o Michael Choropinho aqui. Dá um oi, pessoal. Salve. E, pessoal, o seguinte, mano. Código sem amigo aí esgotou, cara. Muita gente depostou, eram 100 usos e foi embora. Acabou, cara. Porém, o CSBONET liberou pra gente aí, só que só vai durar 3 a 4 dias. São 100 usos também, beleza? O código sem amigo 1, 100% de bônus acima de 100 dólares. Cara, vai ser o último aí que a gente vai conseguir de 100 dólares por enquanto, tá? E, cara, só dura 3 a 4 dias. Então, quem quiser usar, ó, tem que ser agora, cara. Além de ser limitado, ele só vai durar esses 3 a 4 dias aí. E depois disso, cara, só daqui uns 4, 5 meses pra gente ter um código 100% de novo, tá? É, isso daí tá melhor do que a promoção da backfraude. Não, e aquilo, cara, igual a gente falou, cara, é que, cara, não tem como sair do prejuízo. A gente já fez essas contas aqui em outros vídeos, cara. Você tem que ser muito azarado ou abrir muito errado aqui pra sair do prejuízo com 100%, cara. Só chamar o Tadão pra abrir caixa pra você. Vamos ver aqui... É... Cara, temos aqui 1.000 dólares. Vai, Xerob, como é que é calco? Vai no... Ah, o Dono Victor tá ali. Ah, pra você que ele tá ali. Não, mas é 20 centavos, cara. Vem, cara, 20 centavos não. Cadê as 10, 5, por aí. 20 centavos, pô, tá louco? Não, de 10 dólares, 10 dólares, 5 dólares. Não tem dele de 10 dólares. Não, outras, outras. Isso daí não. Vamos ver aqui. E agora também tem as caixas frias aqui, ó. Vocês vão depositando aí. Isso daqui, ó. Deposto de 450 dólares três vezes nas 24 horas. Você ganha uma dessa daqui, filho. Pesado. Pesado, tá? Tem as outras aqui, ó. Você deposita aqui, ó. 1 dólar, 4 dólares três vezes. Você ganha uma dessa daqui. Interessante. Rota a hora da hora os emprêmios em cima pra o pratinho, né? Sim, patente. Vai, Xerob, em qual? Nenhuma, Xerob? Vai nessa, Vlado. Vlado, 5, Vlado. Bora lá. 5, Vlado. Vamos ver. Nossa, quase começou com uma faca, cara. Minha, quase deu ruim. Ele já começa com uma faca, esse moleque é muito largo. Né? Parece um narigudo ali, ó. Felipeira? Felipeira, é. Bom, essa daqui dá bom. 10? É. Essa caixa que sempre dá bom pra mim. Já tropei essa luva, já tropei essa T-Prince aqui, ó. Já pegou essa aquela luva ali? E essa T-Prince aqui? Caraca, 9,5,3. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É, dessa vez mesmo. Nossa senhora. 30, 15, 123. Não, foi de base. Vai, Xerob. Com bônus, tá ali, ó. É calma, vamos ver. Mano, vai na sua. Foda-se. Tá quanto hoje? Iiiiiiii. Essa caixa é os últimos 10 vídeos, ela só deu prejuízo pra gente. Vem uma faca. Vem uma faca. Um luva horrível, faca horrível, F, prejuízo. Essa faca é tão horrível assim? 124, paga 3, paga 2, paga 2, 391. Não, ia. Não, perdemos 100 dólares. É. No bônus, o cara sai no luxo. Pera aí, vamos fazer uma locura então, mais 5. Uma tá lancer daqui, ó. Vamos trabalhar com bônus, se não, tu colocou 500, pra mil. Um código sem amigo 1. Vamos ver quanto nós faria. Cara. Vou pôr uma luva. É ruim essa cara, hein? 170, cara. Se fosse 500, a gente já estaria no profit. Estamos com 700, perderia o bônus. Nossa, e aqui, perdemos o bônus, nós ganhamos, foi 216. Vai, vai, no total, a gente tá no prejuízo. Vamos abrir de novo, Xerob. Ah. 600 dólares, Xerob. A gente tem que sair daqui com 2 mil hoje. Vou salvar a banca agora. Vou dar 3 final reais. 10? 10? Nossa senhora, perdemos o bônus. 10 não, 10 não, é 3. Você falou 10, o Felipe não falou 10? Eu falo 10, falou 10. Vocês já viram 10, a gente não falou 10? Eu falo 10, eu vi o 10, a gente não ficou na doida. Tá no vídeo, tá gravado, você falou 10. Tá no vídeo, tá gravado. Tá no vídeo, tá gravado. Tá no vídeo, tá gravado. Tá ruim, não te deixar assim. Opa, esse moleque... Eu falei que era 10, cara. É um cagão, 3 facas. Não é 3 facas, olha isso daqui, cara. Foda-se, olha isso daqui, cara. Essa daí era mais cara da caixa do ano. É uma da quase... Era, era. Era mais cara da caixa. Nossa. 300, 300, humilde. Humilde, humilde. Humilde, humilde. Humilde, humilde. Humilde, humilde. Humilde, humilde. Cadê a facinha do Mike? A facinha do Mike, não tem. Não tem mais. Bota aquela luva ali, a quarta ali. Já tá no inventário ou não veio? Já tá lá. Não veio, mas tá bom. Cara, tá bom. Tá bom, tá excelente. Mano, esse moleque é muito cagado, pessoal. Mano, tamo no Profit hoje aqui. Absurdo. Absurdo mesmo. Absurdo. Faquinha? Nossa, nossa, que cocô. Resolve... Ah não, deu um dólar ainda. Ah, um bônus points. Bônus points tá até interessante, tá, cara. 1.14, um Neo. Um Nico, na verdade. Hum, não. 20 centavos. 2,80, cara. O que que a gente abre com 2,80 aqui, velho? Ah, abre só pelo meme A do Pernalonga lá de cima, baratinha mesmo. Qual? Só pelo meme, é lá em cima do Pernalonga aí. 10, vai? Manda rápido. Nada. 45, gastamos... Não tem. É. Manos, 1,50 pra 1000, só pelo meme, vai? Não, pra 100, vai, pra ser humilde. É, xaropeio humilde. Aí, dificuldade grande. É, xaropeio humilde aí. É, pra... Não tem nem chance de vir. Que é 1%, 1%. Nossa, 1%, 1 de vida ainda é vida. Cara, pessoal, tô parando por aqui, mano. Cara, tamo aí com 1.800 dólares. Começamos com 1.000, com 100% aqui, mano, do código. 100, amigo, 1 você ganha. 100% de bônus. Seria a gente ter por aí depositado 500 aqui, a gente teria 1.000. Ou seja, cara, seria 1.300 dólares de profit, cara. Absurdo, mano. É muito fácil de profitar esse bônus aqui, cara. É isso, pessoal. Dá um tchau. Ainda mais quando o Xarapim tá junto. Tchau aí, rapaziada. Valeu. É nóis. Valeu. Tchau.